Fala aí, jovens! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Senin. Eu sou Alan Felipe e o vídeo de hoje é um vídeo muito maneiro. Eu vou estar falando sobre o Boruto. Isso mesmo, o Boruto, ele tem a capacidade de atingir o Modo Senin. Tu quer saber? Quer saber? Eu também quero saber. Então, cara, assiste esse vídeo e roda a nova vinheta. É o seguinte, galera. Esse vídeo aqui não é uma teoria. É apenas uma hipótese de como que o Boruto pode estar alcançando esse nível. Eu não estou falando que ele um dia vai alcançar no anime, que um dia vai alcançar no mangá. De como ele pode alcançar. Primeiramente, eu vou explicar como funciona o Modo Senin. Se você quiser saber, é só se inscrever aqui no meu canal, que é só ouvir o nome. Brincadeira, brincadeira. Como é que funciona o Modo Senin? O Modo Senin é uma técnica conhecida também como Modo Sábio. É uma técnica muito avançada, sendo utilizada pelos maiores ninjas. Principalmente pelo maior ninja da história ninja, que é o Hashirama, ou conhecido como o primeiro Hokage. Ele tem a técnica dele de Modo Senin. O Jiraiya também tem. A técnica que o Naruto aprendeu, ele aprendeu com o mestre Jiraiya, é a técnica dos sapos. Essa técnica, ele consegue ficar conectado à natureza, ao alimento natural. Ou seja, o Modo Senin é a energia mais pura. Toda a energia que ele adquire com o Modo Senin é a energia pura do chakra. Energia pura do ninjutsu. Não é ninjutsu, não é tajutsu, é senjutsu. Então, é a energia originária de todos os jutsus, é o Modo Senin. É a energia original. Ele consegue adquirir essa energia. Ou seja, é um nível muito mais avançado que qualquer outro tipo de jutsu tenha. Esse é o Modo Senin. Agora, o Boruto pode estar alcançando esse nível? Sim. Agora, isso vai acontecer no anime? Vai acontecer no mangá? Eu creio que não. Eu creio que o Boruto vai seguir caminho diferente do Naruto. Mas ele sim pode alcançar esse nível. É só ele fazer os mesmos treinamentos que o Naruto fez. Mesmo treinamento que o Naruto fez, que o Jiraiya fez. Lá com os sapos, se ele quiser, no caso da parte dele. E ele alcançará esse nível. Podendo até ter mais habilidade. Podendo até ser melhor do que o Naruto no Modo Senin. Agora, de que ele vai alcançar isso no anime? Isso eu já não sei. Eu não tenho certeza. Eu não tenho a menor ideia. Valeu, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. É a hora do salve. Se quiser, a hashtag salve no próximo vídeo. Salve pra esse cara aqui que mudou de nome. Paulo Cleiton. Gustavo. Renato Gira São Paulo. Nicolas Gamer. Eliane Plácido. Américo Crispim. Matheus Henrique. Meliodas. E finalizando, Gerson Lucas. Isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, veja aqui o vídeo anterior. É só tu tá clicando aqui nessa imagem que tá aparecendo. Veja aqui. E também se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, cara. Nem o real. Até o próximo vídeo. E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí